Vamos começar com a meteorologia, telas de meteorologia. Olha o sábado, em Água Doce, Santa Catarina, bateu um geadão, né? Cobriu os campos de branco, lá em Santa Catarina, mas em Urupema, lá na serra, lá em Urupema, caiu neve, de novo, ali perto da terra do Ronaldo Coutinho, ele vai contar. Olha as imagens que ficam lindas, 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 mas é frio, hein, gente? Para quem gosta, muito bem, e no Rio Grande do Sul também bateu geada, lá nas baixadas de Santiago, no oeste do Rio Grande do Sul, né? Olha a pradaria ali, com geadas, olha que coisa linda, imagem bonita. Quando vem o sol, não é bom, olha de longe, né? Mas bateu geada nos campos gaúchos. E no Paraná, no sul do Paraná, em São Mateus do Sul, o Marcos Agostoniak nos mandou as imagens de chuva gelada no sul do Paraná. Mostra aí, Davi, tem um vídeo, né? É bom receber essas imagens dos nossos amigos, né? Como fez o Marcos, sempre no horizontal, porque a gente, com isso, mostra o Brasil para quem não conhece o Brasil. No caso, muita gente dentro do Brasil, acredito. Mas nós estamos chegando em muitos países do mundo com as nossas imagens através do YouTube, do Facebook, e também na África, através da TV Milagros. Então, estamos expandindo as informações aqui através do Tempo e Dia. Falando em chuva, a chuva para nós aqui começou a chegar ontem à noite. Ela veio lá pelo oeste, vindo ali do Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, e passou por Mira Estrela, onde fica o Silvio Adami. Olha o relato que esse repórter nos faz direto de Mira Estrela. Nosso correspondente, Mira Estrela, Silvio Adami, para você aí, do Tempo e Dia. Mostra, Davi. Boa noite, meu amigo João Batista. Começou por volta das 8h10, olha só. Começou a ventar, nem tinha cara de tempo de chuva à tarde, calor. Mas calor mesmo. E aí agora começou um vento, vento aí. Diminuiu o vento e começou a chover. Olha que beleza. Ai, Mira Estrela. Vamos molhar a terra. Um forte abraço e tudo de bom. Então, aqui está batendo a chuva, meu Silvio. Espera aí, depois a gente mostra. Não, não, não. Tudo bem, a gente mostra isso daí. Daí foi a manifestação em Guaxupé. Você antecipou aí. Não é Mira Estrela, não. Mas deixa eu falar sobre o meu amigo Silvio, Silvio Adami, ou Davi. O Silvio Adami levanta de madrugadão, às 3h30, ele põe a mão na massa. Sabe o que o Silvio faz? Ele produz sonhos. Doces sonhos. Aquele doce, gostoso, bonito, que ele já me mandou. Então, o Silvio é um produtor de sonhos. Claro que ele trabalha na padaria. Ele tem uma padaria lá em Mira Estrela. E o destaque são os sonhos de Mira Estrela. Bonito, hein? Poético, hein? Segunda-feira. Muito bem. Davi, vamos ao destaque do Notícias Agrícolas, mostrando, segundo a Virginia Alves, com base nas informações do IMET, que a semana começa com muita instabilidade no centro-sul do Brasil, altos volumes de chuvas, rajadas de vento e até granizo. Estado de atenção no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que deve receber muita chuva nos próximos dias, Davi. Parece que vai até sexta-feira, segundo a informação da meteorologia. Nós vamos confirmar. Mas vamos agora ver em tempo real como é que está o tempo agora. O satélite está mostrando a chuva passando, aí vindo do Mato Grosso do Sul, formando um corredor. Está sobre São Paulo também, mas principalmente sobre o Paraná e Santa Catarina, pegando o norte do Rio Grande do Sul. Tem uma faixa de umidade no Mato Grosso, no Goiás, até mesmo em Minas Gerais, Espírito Santo, etc. Enquanto que dentro da Bahia, ali no centro da Bahia, aquela mancha escura significa tempo muito seco. Chuvas também lá no norte do Amazonas, indo para Roraima, no Amapá. Esse é o retrato desse instante em tempo real ao Brasil, visto lá de cima do satélite. Então vamos saber das máximas e mínimas dessa segunda-feira. Vamos às informações da Climatempo, Davi. Nesta segunda-feira, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera vai contribuir para a formação de instabilidades em vários níveis da atmosfera e, por isso, a chance de chuva aumenta em grande parte do centro-sul do Brasil e com destaque para chuva no sudeste e no centro-oeste. Tem previsão de grandes volumes acumulados. A segunda-feira será um dia de muitas nuvens e com vários períodos de chuva. Chuva que pode vir forte entre Santa Catarina, o estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, grande parte de Minas, mas em especial as áreas mais ao sul, sul de Goiás e o estado de Mato Grosso. O sol ainda consegue aparecer um pouco, mas também tem previsão de chuva e que pontualmente vem forte no estado de Goiás, na região do Distrito Federal e também no estado de Mato Grosso. A região norte do Brasil tem um dia bem abafado e com pancadas isoladas. Também chove de forma pontual no litoral da região nordeste e o destaque é para o sul da Bahia, que deve ter uma chuva mais intensa. As áreas do interior ainda continuam com predomínio de tempo firme. No centro-sul do Brasil, a temperatura sobe um pouco em relação ao fim de semana. Porto Alegre tem mínima de 14 graus e máxima de 24. O Rio de Janeiro chega aos 28 graus e em Cuiabá continua muito quente, máxima de 37 graus. Puxa vida, e eu com frio aqui em Cuiabrasa, 37. Muito bem, agora vamos falar para quem precisa plantar, está querendo plantar, então vamos planejar os próximos dias. Vamos ao programa Cosmos, que é a projeção dos próximos sete dias, a partir de amanhã, terça-feira, 27. 27, Davi, roda aí, 27, a frente está ali, no Paraná, Paraguai, vem para o São Paulo, o sul de Minas no dia 28, quarta-feira, 29. Ela está forte sobre São Paulo, vai chover muito então na quinta-feira, hein, Davi? Na sexta, dia 30, ela abre, mas forma outra no Paraguai, forma um corredor de novo sobre São Paulo, dia 1º, Davi, sabadão. Então vai chover muito aqui em São Paulo no sábado, domingo tem chuva. No sul de Minas, mas começa a abrir o tempo até o dia 3. Davi, eu fiquei olhando o mapa e não vi o dia 2 para nós aqui, se vai chover. Chuva, vamos ver de novo então? Vamos lá. Solta aí, Davi, amanhã, terça-feira. Poxa vida, mas eu serei o primeirão, vou chegar aqui para votar. Já falei para a Vera, vamos embora, vamos cedo. Olha aí, dia 28, quarta-feira, muita chuva, quinta-feira, 29, também continua a chuva subindo para Minas Gerais, Zona da Mata, dia 30, sexta-feira. Sábado, dia 1º, forma uma outra chuva sobre São Paulo. E dia 2, dia de Bolsonaro, 22, 22, chuva passando por nós. Mas não tem problema, Davi, você não vai votar, Davi? Você vai, claro que vai. Você é a Leia, serão os primeiros a chegar na sua maquineta para apertar o 22. Você já falou 22 vezes para mim que você vai votar. Tenha toda a razão, Davi da Luz. 22 vezes você repetiu a mesma mensagem. Muito bem, cara, convicto é outra conversa. Ô, Davi, aqueles três mapinhas de 15 dias, vamos ver como é que fica a concentração de umidade para quem precisa plantar. Ó, o primeiro momento aí de 26, né, Davi? 26 a dia 30. Portanto, de hoje até sexta-feira, muita umidade em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. É aquele corredorzão aí nesses próximos cinco dias. Em frente, Davi. Aí do sábado, primeiro, até o dia 5. Aí a chuva abre em São Paulo, mas vai para Minas, dá uma umidade para Minas. Não é aquela coisa, né, beleza ainda, mas do dia 1, dia 5. E a chuva não chegou ainda no oeste da Bahia. Porém, no dia 6, Davi, como é que está o cenário? Também não chegou lá para o pessoal do Mato Pib, hein? Ela só voltou a ter umidade no sul do país. Olha que coisa interessante. Mas não trouxe chuvas ainda para o pessoal até o dia 10 de outubro. Então, assim, olhando esse mapa de chuvas acumuladas, não estamos autorizados a dizer que você pode plantar aí no Mato Pib ou a partir do dia 10 ainda. Temos que esperar as definições do Ronaldo Coutinho daqui a pouco com o Sérgio Braga. Ok, Davi? Ok.